E aí, alô, aê papango, ei Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um episódio aí da série Gameplays para o canal Essa série que eu acho que é a série que a galera mais gosta, tá ligado? Sempre tem um feedback lá em cima Eu não sei porquê, mas enfim Estamos trazendo aí o episódio número 64, véi Eu tava pensando aqui Até que já tem um monte de Gameplaysinha, véi Um bocadinho, 64 é... Mano, 64 armas aí que é o Jaffe Gameplay, mano Até que tem um bocadinho Mas enfim, vamos parar de enrolar aqui com a arma da vez A arma da vez que vocês estão vendo aí É a AT-15 African Dia das Bruxas, véi Pra começar eu não sei se o nome tá certo Mas eu já falei, tá falado e é isso aí Entendeu? Mas mano, eu quero agradecer aí ao mano Igor Lucas Que foi quem emprestou a conta aí Moleque na humildade foi lá, me emprestou a conta pra nós tá gravando Obrigadão a ele, tamo junto mano Obrigado por essa força do canal E é nóis Rapaziada, é nesse vídeo aqui Como eu já falei, eu vou trazer a Gameplay Tô trazendo a Gameplay dessa arma E eu vou fazer meio que um resumão da atualização Lorde das Trevas aí E deixa eu começar já falando um pouco da arma Depois eu vou falar sobre a atualização Já quero avisar que por isso que esse vídeo não vai ter Facecam Que eu sempre a galera pergunta É mano, isso se trata de um pós-comentário Eu tô comentando por cima do vídeo Então não tem lógica eu trazer Facecam aqui, beleza? Mas enfim, vamos lá Ó, como vocês podem tá vendo aí essa arma, mano Já a primeira coisa que mais chama a atenção nela É esse visual dela, mano Cara, pra mim É arma top de visual Ela é linda, mano Olha essa arma, cara Ela fica sa... Apesar de parecer muito brinquedo Mano, se o cara for pra guerra com a arma dessa Os caras vão zoar, tá ligado? Mas velho, ela fica saindo esses fantasminha aí em cima Tanto ela como a KSG Dia das Bruxas Que eu vou falar mais na frente Calma aí Ela tem essa coloração, mano Mano, olha o tanto de cor que essa arma tem Não, na moral É bem diferente Mas é um diferente que eu particularmente achei bonito, tá ligado? E sobre o desempenho da arma, cara Eu acho que foi a primeira vez que eu joguei com essa arma Que é a AT-15 Se eu não me engano Ela já tinha chegado aí no Crossfire Em outra versão Que é a versão normal dela Mas eu não tinha jogado Porque se eu não me engano Só dava pra conseguir ela através de evento, tá ligado? Eu não fiz o evento e tal E eu nunca joguei com ela Terminei que eu só vi jogar com ela Com essa versão aí Cara, pra mim Eu gostei muito A minha experiência com essa arma É que ela é muito parecida com o M4A1 Gostei muito do reload dela É uma arma É aquela arma em estilo M4A1, tá ligado? Uma arma que Claro, não é a melhor arma do jogo Mas também é aquela arma que Pra mim Não deixou a desejar, tá ligado? O reload dela é um reload bom O recoil dela é um recoil muito fácil de controlar É estilo mesmo do M4A1 Ela consegue Se o cara não tiver de capacete Matar com um tiro na cabeça Eu não sei os danos exatos Mas isso aí Eu jogando Eu consegui ver, tá ligado? Mas mano Muito boa essa arma Gostei Cara, se tu pensa em rodar Eu recomendo, mano Pra mim É porque, mano A galera pergunta Se eu vou rodar em tal atualização Cara, eu não rodo mais em mercado negro É, eu, mano Eu não sei Eu tô Eu tô meio que sendo forçado a acreditar Que, tipo Minha conta tá bugada Porque eu já rodei mais de 800 caixas E nunca ganhei nada, tá ligado? Só uma mísera Cucre Royal Foi logo no começo do Price Fire Mas, cara Depois disso Eu nunca ganhei nada, tá ligado? Então eu não vou tentar mais rodar Mas, véi Enfim Se você é aquele cara que gosta de rodar Tem ZP sobrando, mano Eu recomendo essa arma muito boa E a gameplay, mano Eu peguei aí no mapa Grécia Eu acho que eu entrei Era o mapa de 12 minutos Só que eu não peguei os 12 minutos ainda Tá ligado? Eu peguei uns 10 minutos por aí E vocês vão ver o que aconteceu no final É, infelizmente acontece isso Vocês já devem saber o que é Mas, mano Sem muita enrolação Vamos falar aí das coisas Fazer meio que um resumão De tudo que chegou aí Na atualização O Lorde das Trevas Vamos lá, mano Essa atualização Ela veio baseada mais em coisas Do modo Zumbi, tá ligado? É tanto que chegou muita coisa Do modo Zumbi É tanto que o principal O tema da atualização É a principal coisa Da atualização que chegou Foi o novo modo difícil No mapa Devastação Que traz aí um novo boss Pra galera que gosta do modo Zumbi aí É, traz um novo boss Que você tem que enfrentar agora Que é o Lorde das Trevas, mano É um bicho que peça uma aranha Uma muriçoca Sei lá que diabo é aquilo Mas, mano É Eu joguei uma partida Pra não dizer que joguei Eu joguei uma partida, mano E, cara, é muito difícil Realmente é muito difícil Tem hora que ele faz uns Paranauê lá Ele dá umas cambalhotas Dá, mano Dá uns 360 Cara, ele tira muito HP Tem hora que ele levanta Ele meio que pega tu pelo bucho assim Tá ligado? Sai levantando Vem Enfim É muito difícil Eu curti, tá ligado? Fica um bagulho bem freneto Com um bagulho bem mais hardcore Só uma coisa, mano Recomenda a tu que jogue com um amigo Que tu tenha muita ficha E muito kit Porque o bagulho é doido, viz? E, mano Como vocês sabem Toda vez que vem alguma coisa Com relação a modo zumbi Mapa novo Sempre tem que vir as armas Essas armas que eu acho Que pra muita gente É quem salva, tá ligado? Porque tem muita gente Que não tem condição De colocar as RP Pra tentar rodar em arma De mercado negro e tal E, mano Ela meio que Essas armas são as salvadoras Tá ligado? Muita gente vai lá no modo zumbi Tenta e tal Pegar umas armas diferentes Pra ficar Meio que se diferenciando no jogo Tá ligado? Eu acho isso um lado bom Porque, apesar de você não ter CP Você pode conseguir Armas boas e diferentes Através de outros métodos Tá ligado? Mas, enfim Chegaram várias armas aí Pra essa galera que curte aí Então, acho que a galera Deve estar gostando Dessa atualização A galera que gosta No modo zumbi E, cara Todas essas armas Que eu vou dizer a seguir Elas se encontram Na caixa especial Do mapa devastação Na caixa do chefe Que a galera Geralmente costuma chamar É a caixa Que você simplesmente Tem que matar o chefe O Lorde das Trevas Cinco vezes Que, mano Matar uma vez ele Já é quase impossível Tá ligado? É difícil Só a molesta Imagina cinco vezes, mano Pra você ganhar uma caixa Mas, enfim É difícil Mas tem gente que consegue Mas, vamos lá As armas que chegaram Vocês podem ver aí É a CR-21 Labaredas Foi uma das que chegaram aí Chegou também a Dual Desertigo Labaredas Que, cara Pra mim Eu achei o design dela Muito bonito E, fé É show Aquela arma Na moral mesmo Chegaram também as Luvas de Box Labaredas Que, futuramente Eu vou fazer o review dela Fica tranquilo aí Que eu farei Chegou a Tritosa Que, pra quem não sabe Muita gente pergunta O que é isso Isso é uma granada, mano A Tritosa do Labaredas É uma granada E os itens que eu vou dizer A seguir São todos itens de enfeite Tá ligado? Pra enfeitar seu personagem Deixar bonitinho Sempre tem a galera Sempre tem a galera que gosta É um desses que chegaram Foi a Máscara Lorde das Trevas Que, pra mim Eu gostei O cara fica bem mal encarado Com ela Fica um negócio bem Tá ligado? Como se fosse botando respeito É... Tem também o óculos Lorde das Trevas Que tem óculos Máscara Tudo É o boneco Lorde das Trevas Que é aquele Parece um ETzinho, mano Um bonequinho da cabeçona Tá ligado? Que você bota no ombro Assim do personagem Pra enfeitar Tem as asas Lorde das Trevas Que só pra enfeitar Também serve pra nada A cartucheira E o cantil Lorde das Trevas Que, por sinal Também é só pra enfeite Não guarda cartucho nenhum E não tem nada Tá ligado? É só pra enfeite mesmo Mas sempre tem a galera Que curta, né? Então Se você quiser pegar Algum desses itens Que eu falei Ou armas Que eu falei agora Mano É simples É só você derrotar Um Lorde das Trevas Cinco vezes Que, cara É bem facinho Tá ligado? Todo mundo derrota Mas sempre tem aquela galera Mano Se você for lá Boa sorte E como de prática Aí também veio O mapazinho Que todo Todo Halloween Vem Arena DDB Pra quem não sabe Arena Dias Pruxas É um mapa lá Bem curtiu É tipo um Egito Agora eu acho que é menor ainda Do que Egito Um mapa que é modificado Só pra essa época Tá ligado? Eu acho que Cara, eu acho não Eu tenho quase certeza Se trata de um mapa sazonal Então quando Próxima atualização Ele vai estar saindo aí Do jogo Então, mano Se você quiser aproveitar Joga muito ele Tá ligado? E só esclarecendo aqui Ele é de confronto Entre equipes Já falei de basicamente Tudo que chegou na atualização Aí Vamos falar agora Dessas armas Que nunca pode faltar, né? Que são as armas De mercado negro Sempre tem que vir Toda atualização É prática de vir E, mano Dessa vez A gente teve duas caixas Novas Que chegaram aí No mercado negro A caixa de dia das bruxas 1 E a caixa de dia das bruxas 2 É Todas as duas São sazonais E, mano A diferença é que A caixa de dia das bruxas 1 Tem a AT15 African Dia das bruxas E a KSG 15 Dia das bruxas Na caixa 2 Dia das bruxas Você encontra M4A1X Dia das bruxas E a FR F2 Dia das bruxas Eu tô falando Dia das bruxas Toda hora Mas é isso, mano E pra dar meio que Uma amenizada aí Na situação Os caras colocaram Geralmente sempre vem Uma arminha de GP aí Que foi a SR3M Que é uma submetralhadora Que custa 53 mil de GP E, cara Gostei muito Eu comprei essa arma Assim que ela chegou Joguei E, cara Pra mim É uma ótima arma Pra mim Valeu a pena, tá ligado? Se você quiser comprar Não tem medo Compa lá Sem medo Mano Eu curti Por último aí Chegou Os itens, mano Os itens e os eventos Ó Voltou aí A mochila abóbora E o chapéu Dia das bruxas Que todo Halloween Tem que ver E item novo Que chegou mesmo aí Foi o capacete caveira E nos eventos Chegou aí o evento De 140k de GP Se você colocar 140k de GP De 6 a 10 de outubro Você ganha 20% aí De GP na sua conta a mais E como sempre Tem aqueles Eventos de mercado negro Que se você for Um dos primeiros ganhadores Das armas novas Que chegaram no mercado negro Você recebe 50 mil de GP E, cara Desiste Que os caras já devem ter ganhado Rapaziada Foi isso aí O vídeo sobre a atualização Minha opinião Sobre essa atualização Dão certo, tá ligado? Porque eu não curto Muito o modo zumbi Mas eu garanto Que pra galera Que joga o modo zumbi Essa foi uma ótima atualização Beleza? Rapaziada Eu vou tentar fazer gameplay Vou tentar fazer gameplay De todas as armas Que chegaram nessa atualização E é nóis, mano Se você gostou aí Do vídeo De um resumão Deixa teu like Teu favorito Isso é muito importante Eu peço a tu Que curta Me imagina no Facebook Isso é muito Muito importante mesmo A curta lá Tá na descrição É nóis E mano Qualquer dúvida Tá aí na descrição Comenta aí Falou Fui E valeu